Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre... Como é que era o título? Usamos e por quê? Olá, pessoal! Hoje o assunto vai ser qual a ração que usamos e por que usamos essa ração. Então, hoje eu vou contar para vocês a história, a longa história, de todas as rações que a gente já passou. Não vou falar marcas, somente a que eu uso hoje e o porquê que a gente chegou até ela até agora. Quando a gente começou a adotar gatinhos, a gente começou com dois e a gente já sabia, tinha uma consciência que a gente teria que dar uma ração boa porque é o valor nutricional que conta, então não é simplesmente encher a barriga do gatinho. Então, a gente pegou uma ração prêmio, não sei se vocês sabem, tem diferenças de rações, que é a ração comum, a ração prêmio, a prêmio especial e a super prêmio. Essas rações vão de acordo com o valor nutricional. Então, se a ração mais simples, mais baratinha, né? A maioria das pessoas usam aquelas coloridinhas lotadas de sódio. Essas rações fazem muito mal para os gatinhos. Por quê? Além do corante, ela tem muito sódio e isso dá uma predisposição muito grande a ter problemas renais. E a gente já sabe que gatinhos têm uma predisposição muito grande pela falta de água que eles tomam. E isso vai ser um outro assunto que a gente vai falar em outro vídeo. Então, em relação a isso, a gente começou a dar uma ração prêmio. Era uma ração muito boa no mercado, né? Bem conhecida. E com o passar do tempo, a gente foi adotando mais e mais e mais e mais e mais e mais gatinhos. Quando chegamos ao Nutella, ele não está aqui no momento, mas vou botar uma fotinha aqui para vocês. Quando a gente adotou o Nutella, passou um tempo, ele começou a ter diarreia. E era, tipo, era aquele termo, aquele termo escrotinho que todo mundo... Ele andava e cagava. Vocês não têm noção o que a gente passou. Ele fazia cocô em tudo. Em tudo. Tudo tinha cocô lá em cima. Porque quando a gente percebeu que estava uma situação crítica, a gente já tinha levado ele no veterinário. A gente já tinha levado... Mãe, não pode mexer no sofá, mãe. Arranhar. A gente já tinha levado ele no veterinário. E já estávamos fazendo alguns exames para poder tentar descobrir o porquê que estava acontecendo aquilo. Vermífico em dia, vacinação em dia, já estava castrado. Estava tudo ok. Então, assim, não tinha motivos. Não tinha trocado de ração. Isso também é um ponto bacana que eu vou falar daqui a pouco. Então, não tinha motivo... Não tinha motivo aparente para ele ter uma diarreia. E ele era o único que estava tendo diarreia na época. Então, a gente... Menino, que coisa feia. Não. Fecha a boquinha. Então, a gente viu que estava uma situação complicada. Já levamos no veterinário, fizemos a consulta, fizemos algum exame. E, tipo, não conseguia achar o que que era. Até que foi determinado que ele realmente tinha uma intolerância alimentar. Ou uma alergia alimentar. Então, isso tem diferença. Em outro vídeo, vamos falar sobre qual a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Porque tem diferença. Então, foi sugerido pelo nosso veterinário... Pelo meu veterinário. Eu sempre falo isso. Então, foi sugerido pelo veterinário que a gente começasse a fazer algum teste. Para ver qual seria a adaptação. Primeiramente, quando foi falado ele tem uma alergia alimentar. Aí foi indicado. Tem a ração aí hoje no mercado. Que vocês conhecem. Daquela marca famosa. E cara. E que é específico para alergia. Começamos a dar para ele. E não adiantou em nada. Então, tipo assim. A gente entrou em parafuso porque foram meses. E detalhe. Eram dez gatinhos. Como que você dá uma ração para um só gatinho e para todos os outros você dá a outra. Então, não tinha como. A gente ia fazendo a adaptação a cada pacote de ração para testar. Até a gente conseguir ter um resultado legal. Só que isso a gente passou por várias marcas. Super prêmios. Então, a gente lendo a respeito e com a ajuda do veterinário, claro. Chegamos à conclusão que ele tinha um problema em relação a vísceras de frango e a transgênicos. Então, a gente acredita que ele tenha essas duas intolerâncias ou alergias. Ou, tipo, é alguma coisa nesse sentido. Então, o organismo dele não suporta. Quando ele come uma ração que tem transgênico e tem frango, que a maioria de quase todas as rações, a base dela é de vísceras de frango, pode dar alergia. Então, isso foi um caso específico aqui em casa, no Nutella, somente nele. Tem gatos que comem qualquer ração e não tem nada, até as mais baratas. Então, pesquisando sobre rações, vários tipos, vários ingredientes, começamos a estudar os ingredientes das rações. E chegamos até a ND. A ND, ela é uma ração mais à base de carne, a base de proteína. Ela não tem grãos, ela não tem transgênicos, ela tem conservantes naturais. E é, hoje em dia, considerada uma das rações mais certas para felinos. Porque, assim, na natureza, eles comem mais esse tipo de ração de... Eles comem mais esse tipo de alimento, né? Mais carnívoro. Então, pensando nisso e no problema do Nutella, a gente começou a dar a ND de peixe. Para ver se realmente sanava o problema. E bingo! Resolveu o problema. Então, o Nutella, ele tem intolerância alimentar. Ele... o organismo dele não suporta transgênicos. A gente tentou várias rações com nomes bem conhecidos, super prêmio, né? Caras também, que a gente sabe que é salgado. Mas, chegamos na ND e, assim, hoje eu não me arrependo, né? Hora nenhuma de dar uma ração de muita qualidade. Porque eu sei que o valor nutricional dela é muito bom. Pensando nisso, vou explicar para vocês um pouquinho em relação à questão de nutrição e absorção. Quando você dá uma ração ruim para o seu gato, ele absorve pouco nutriente. Ele come mais ração porque ela não sustenta. Então, ele vai comer muita ração, vai absorver menos e vai fazer aquelas patolonas de cocô. Então, uma ração super prêmio, boa, ela vai sustentar mais. Ele vai comer menos ração e vai... Eu estou ficando com ciúmes disso. Meu marido está ali, tipo, tendo muito carinho da sashimi. Então, a gente não pensa duas vezes em dar uma ração de qualidade porque nutre mais, eles eliminam menos, né? O cocô absorve mais nutrientes. E uma ração de qualidade evita veterinário. Então, assim, pensem nisso. Aí, as pessoas falam... Ah, você gasta muito com ração, você dá uma ração muito cara, não precisa disso, é só bicho. Não, eles não são bichos. Eles são os meus filhos, são os filhos que eu escolhi ter, né? Eu acho que, assim, toda família, quando tem uma criança, gasta com roupa, escolar, brinquedo. Não, tudo bem que eu gasto muito com brinquedo. Tem uma infinidade que a gente sabe de gastos que tem. Então, para os meus filhos, eu gasto com ração. Eu gasto com uma ração de muita qualidade que vai evitar veterinário. Uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é em relação à troca de ração. Quando for fazer a troca, nunca, jamais na vida, troque uma ração. Tipo assim, acabou uma, vou comprar outra e só joga ali e o gatinho come. Não. 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 Porque isso faz com que pode dar diarreia no seu gato. E a diarreia, às vezes, as pessoas falam assim, ah, é um desconforto, vai passar, passa aí uma, duas semanas. Só que não é bem assim. Por quê? Quando você faz a troca correta, que é a troca gradativa. Vai misturando um pouquinho da nova com a velha e vai trocando aí, levam-se cinco dias até fazer a troca total da ração. Isso faz com que o organismo deles aceite melhor a nova ração. A gente acha que eles são, né, só animais e que não tem problema fazer uma troca de uma vez. Mas sim, eles são sensíveis e inclusive não só para gatos, cachorros também. Se deve trocar gradativamente a ração para que o organismo vá se adaptando e não dê ruim, né? Então, nós testamos várias rações que não tem transgênicos. Aliás, não são tantas assim no mercado hoje em dia ainda. Mas testamos algumas e realmente não deu certo. Porque além dela não ter transgênicos, ela tinha as vísceras de frango. Então, não resolveu o problema muito. Então, quando eu cheguei na ND, eu consegui resolver o problema do Nutella porque, gente, ele não fazia... Ele não tinha uma diarreia... Que susto, menino! Ele não tinha uma diarreia. Ele quase fazia um xixi para trás, de tão líquido que era. A gente teve que tosar, a gente teve que fazer um monte de coisa e, tipo, foi muito sofrido, né? Tanto para a gente que tinha que limpar e organizar e a preocupação com ele. Tanto com os outros gatinhos tendo que conviver com um monte de cocô. Porque, assim, eu limpava lá em cima, tipo, milhões de vezes no dia. Para não ficar sujo, não ficar fedendo, não ficar, né? Ninguém fica pisando nas coisas. Então, assim, quando eu cheguei na ND e deu certo para todo mundo, falei... Vamos parar aqui e não vamos mais trocar. Então, além da questão do valor nutricional, de uma boa ração, né? Uma ração super prêmio. Tudo isso influencia, né? No pelo bonito, na queda de pelo. Claro que tem épocas, igual essa época agora, né? De calor e tal. Cai muito pelo. Isso vou falar em outro vídeo. Então, assim, isso tudo influencia muito. Uma ração de boa qualidade. É bem importante. Pensem nisso. Caso vocês queiram trocar, pesquisem bastante. Leiam a respeito. Porque, infelizmente, muitos donos de animais, não só gatos, mas cachorros também, acham que é só botar água e uma ração encher a barriga. E a gente sabe que não é. Porque quando adoece, a gente enlouquece, tipo, qualquer mãe, né? A gente fica preocupada, a gente quer resolver, a gente não quer ver o bichinho sofrer. Então, uma ração de qualidade vai evitar doenças, vai evitar veterinário. Pensem nisso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like, para eu saber que estão gostando dos vídeos. Façam perguntas, vamos esclarecer todas as dúvidas. Não esqueçam de se inscrever no canal. E não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, porque lá temos conteúdo exclusivo diário. Ah, e não esqueçam de acessar a loja, conferir os nossos produtos, tem muita coisa linda. E isso ainda contribui com a nossa causa do Adote um Bigote. Grande beijo para vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho